Música Olá, boa tarde. O Giro está de volta com dicas culturais para o fim de semana. Agora são 4 horas em ponto. Um dos shows mais esperados do ano na capital mineira acontece logo mais à noite. É a banda Pearl Jam. Música Para a alegria dos fãs de rock, o mineirão recebe a banda norte-americana que está pela primeira vez na capital mineira. Entre os sucessos do grupo, hits como Alive, Evenflow e Jeremy devem estar no setlist. Apesar dos ingressos de pistas já estarem esgotados, ainda dá para assistir de arquibancada. Compras pela internet no site ticketsforfã.com.br e na bilheteria. O show será às 8h30 da noite. Música O fim de semana também tem teatro. O grupo Ponto de Partida, que está comemorando 35 anos, traz para Belo Horizonte o espetáculo Par. A dramaturgia é toda costurada por músicas consagradas ou por composições originais. O roteiro se desenrola com humor e sensualidade, com coreografias, ora arrebatadoras, ora bem delicadas. Hoje e amanhã, às 8h da noite, no Teatro Bradesco. Música Jennifer Lawrence volta às telonas com a conclusão da saga. O filme também conta com a presença dos atores Josh Hutcherson e Liam Hemsworth. Nesse último episódio, Katniss Everdeen enfrentará o presidente Snow para libertar os distritos explorados pela capital. O fim de ano na Casa Fiat de Cultura, no Circuito Cultural da Praça da Liberdade, em BH, tem nova atração. Um presépio feito pelo público com materiais recicláveis. Os interessados podem colocar a mão na massa literalmente amanhã e domingo. No dia 25 de novembro, um mês antes do Natal, o presépio já construído será aberto para visitação. Quem quiser participar da oficina, pode se inscrever pelo telefone 3289-8910-DDD31. Mais informações pelo site casafiatdecultura.com.br. O giro dessa semana fica por aqui. Daqui a pouco tem o Espaço Cult com a Mariana Almeida. Um ótimo fim de semana para você. Tchau! Música Música